Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou bem, vim começar com vocês mais um vídeo. E esse vídeo aqui meninas, eu estarei trazendo a produção aqui de um par de tapete, né, que eu estarei fazendo um par de tapete para estarem pondo a minha pronta entrega. Então, estarei compartilhando com vocês nesse vídeo, durante o vídeo eu mostro para vocês etapas e também mostro quanto que me sobrou no cone e também gramas, né, aí tudo sobre esse par de tapete. No final do vídeo, peso, medida, valor de venda, todos os detalhes, tá? Então, estarei utilizando esses materiais, vou passar para vocês qual é o material que eu estarei utilizando aqui, mas são todos materiais abertos que eu já utilizei em outras produções e que eu estarei utilizando novamente o máximo que eu conseguir, tá bom? Então, vamos lá, estarei mostrando para vocês os materiais. Ó, aqui vocês podem ver que eu já fiz as minhas florzinhas, fiz essa florzinha rasteira, tá? Com uma sobrinha que tinha sobrado de pink, eu peguei e fiz, o pink também é da crochética, tá bom? Então, fiz o total aqui de seis dessas florzinhas rasteiras, né, então, ficou totalizando seis aqui e eu estarei utilizando elas. Ainda não pesei quantos gramas eu utilizei aqui nessas florzinhas, mas depois eu peso e passo para vocês, tá? Então, vamos lá, estarei utilizando o meu verde folha, os materiais todos da crochética, ordem seis. Lembrando, quem gostaria de estar adquirindo os materiais da crochética, eles estão com promoção esse mês, tá? Então, as ofertas mensais, o que sempre eles fazem, está já disponível para vocês. Vou deixar no primeiro comentário o vídeo que eu falo sobre essas promoções. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, o contato para vocês estarem entrando em contato com a fábrica, tá? Lá pelo WhatsApp, para vocês estarem adquirindo o material de vocês. Então, estarei utilizando esse verde folha mesclado, ó, tem só essa quantidade aqui, estarei utilizando ele. Estarei utilizando esse goiaba, que já está aberto, ó, vou estar utilizando ele. Então, as minhas prontas entregas, eu dou preferência a materiais abertos, tá? Vou tentar utilizar esse rosa, ó, é o rosa claro. Ele tem bem pouquinho, então, quero estar tentando eliminar, tá bom? Vou estar utilizando esse bege também, vou tentar utilizar ele, ó, também tem bem pouquinho. Então, são todos ordens seis, vou tentar utilizar esse bege também. A agulha que eu vou estar utilizando é essa daqui, é 3,5, tá? Então, ela é maravilhosa, agulha Clover, não troco, tá? Então, eu tive várias agulhas, mas eu tinha aquelas que era malhava, assim, mais molinha, assim, sabe? Então, de silicone, parecia assim. Meu, ela só saiu um cabo. A de bambu que eu tinha também saiu o cabo. Então, como eu trabalho bastante com crochê, eu investi nessa agulha, pela vez que eu comprei, era 70 reais, eu acho. Mas super compensou cada centavo, porque as outras eram 3 meses, eu tinha que trocar. Então, até me adaptar de novo, né? Então, essa daqui, super me acostumei. Então, eu estarei utilizando esses materiais que eu compartilhei com vocês. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, que de alguma forma ajude vocês aí. Então, eu vou começar aqui, já passando o meu verde folha, vou dar continuidade nesse trabalho. Aí, quando eu ter feito um pouco dele, eu venho mostrar pra vocês como que ele ficou. Então, bora. Bom, meninas, ó, voltei aqui com vocês. Aqui, né? Vocês viram que eu já tinha feito a minha florzinha. Aqui tá as minhas duas bases, olhem só. Então, as duas bases estão prontas. Aqui, né? Eu passei uma cadeirinha do meu verde. Esse verde aqui, eu já utilizei em outra produção, tá? Então, ele me sobrou uma quantidade legal, eu já utilizei em outra produção. E me sobrou da outra produção essa quantidade aqui, tá? Então, ele rende muito, né? Mesmo que é um cor em pequeno, então, multicor, né? Ele rende bastante. Aqui, ó, a minha florzinha, eu utilizei 26 gramas, tá? Aqui do meu pink. Em seguida, eu passei o verde. O verde eu utilizei 30 gramas, é o total, aqui nas duas peças. E depois, em seguida, eu vim aqui e fiz, ó, 3, 6, 7, 8, 9 careiras com essa cor que é o goiaba. Fiz 9 careiras, eu utilizei 323 gramas. Ó, o que que me sobrou foi essa quantidade aqui, ó, que me sobrou, tá? Então, me sobrou essa quantidade aqui, que vai dar ainda de eu produzir mais. Estarei utilizando novamente, tá? Então, estarei utilizando novamente esse goiaba nessa produção aqui. A cor que eu intercalar, eu venho compartilhar com vocês. Agora, meninas, eu vou vim aqui com o meu bege. Ele tem essa quantidade. E vou vim com esse tom aqui, que é um rosa, tá? Tô bem graciosa. Se isso aqui vai dar o suficiente, vamos estar vindo, né? Vou passar uma cadeirinha de cada um, aí eu vou mostrar pra vocês. E eu já vou vim com isso aqui. Então, eu vou voltar com a peça finalizada aqui, pra vocês estarem vendo como que vai ficar. E eu já convido vocês, se você ainda não é inscrito no meu canal, vem se inscrever, participe em todas, para não perder nenhuma novidade. Trago tudo relacionado ao crochê. Deu certo pra mim, eu compartilho com vocês aqui as minhas produções, tá? Vocês sabem que eu sempre compartilho aqui o que que dá certo pra mim. E tem meu outro canal, que é os bastidores do canal aqui do crochê, que eu compartilho a minha rotina, como que ela é aqui, tá? Então, se você não me acompanha por lá, venha me acompanhar. Eu compartilho tudo, né, com vocês. Se dá certo pra mim, eu compartilho com vocês. Então, agora, bora dar continuidade nessa produção aqui. Então, bora. Bom, meninas, olhem só. Voltei aqui com vocês, então. As minhas duas peças já estão finalizadas. Aqui eu já adicionei a minha etiqueta, como vocês podem ver, ó. Esse modelinho, ó, é de couro sintético, tá? Então, a cor dele é coral, se não me engano, tá bom? Então, a cor dele é coral, olhem só. Que lindeza essa etiqueta, olhem só. Então, ficou bem lindo o resultado aí, né? Eu peguei essa cor, coloquei aqui. Lembrando, se vocês gostariam de estar adquirindo os materiais, né, as etiquetas personalizadas de vocês, tem etiqueta, cartãozinho de agradecimento, tem as fitas personalizadas. Todos esses materiais vocês encontram lá na Jai Etiquetas. Contato aqui embaixo na descrição do vídeo. Se vocês entrarem em contato com eles, falem que viram no meu canal, que de alguma forma estarão me ajudando, tá? Então, ó, aqui vocês podem ver que eu consegui utilizar bem aqui o meu bege, o meu rosa médio, né? Rosa médio não, rosa bebê. E em seguida, eu finalizei aqui com as últimas duas careiras do meu goiado. Então, eu vou falar pra vocês quanto que eu utilizei de material. As duas peças lá ficou dessa mesma forma. E vou mostrar quanto que me sobrou no cone, tá? Pra vocês estarem vendo, eu utilizei bastante mesmo. O máximo que eu consegui utilizar aí, dessas duas cores aqui, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui quanto que eu utilizei do bege. Nessa primeira careira, eu utilizei 48 gramas. Me sobrou essa quantidade, ó. Porque daí, no rosa claro, que foi aqui que eu utilizei, eu utilizei o total de 50 gramas. E me sobrou essa quantidade aqui, olhem só. Sobrou, o cone já apareceu, né? Então, não dava de fazer mais nada. Esse aqui, eu vou estar colocando naquele tapetinho de sobrinhos que eu tô fazendo, sabe? Então, eu vou estar colocando ele lá já. Então, ó. Bem pouquinho me sobrou. Aí, nessa última careira do bege, foi o total de 47 gramas também. Aí, né? Foi aí que ficou essa quantidade no meu corpo. Então, eu não peguei outro bege, não peguei outro tom de rosa claro. Utilizei esses dois que eu mostrei pra vocês. E aqui no final do goiaba, eu fiz duas careiras, tá? Então, eu finalizei com o goiaba. E eu utilizei o total de 136 gramas no goiaba. Mas essas duas careiras é bem econômica, né? Ó. Me sobrou essa quantidade aqui, vou estar pegando e fazendo uma bolinha com isso daqui. Que ainda é dado eu fazer umas florzinhas, né? Aí, para estar fazendo os porta-prato. Então, me sobrou essa quantidade aqui. Bem legal, né? Então, meninas. Agora, eu vou passar o total que eu utilizei do bege e do goiaba, que foi as cores que eu intercalei, tá? Essas duas peças aqui já estão arrematadas. Ao total, do bege foi 98 gramas e do goiaba, 459, né? Que foi a cor que eu mais utilizei. Agora, eu vou abrir as peças e passar as informações do quanto que eu utilizei em uma peça e nas duas, ao total. E também as medidas. Já convido você a deixar um comentário para mim, dizendo o que vocês acharam dessa produção, se vocês gostaram, né? Do resultado aí da produção, dessa combinação de cor também. Que eu nunca tinha feito essa combinação de cor aqui, né? Então, eu vou mostrar para vocês todos os detalhes. Ah, e aqui eu já adicionei a pérola. Essa pérola aqui é a ordem... Essa pérola aqui é a ordem 6, tá? Então, ela é inteira e a ordem 6. Não tem nenhuma pérola aqui que é de colar. Todas são inteiras, tá bom? Então, agora eu vou mostrar para vocês essa peça aberta, mas eu estou apaixonada. Então, vamos lá. Bom, meninas, então, olhem só que perfeição. Então, ficou perfeito o resultado, né? Olhem só. Agora, eu vou passar para vocês quanto que eu utilizei em cada peça, tá? Então, aqui, ó, eu fiz o total três careiras, assim, intercalando as cores. Mais duas no final, né? Então, ficou, ao total, 14 careiras, se não me engano, desde aqui do começo, tá? Então, agora sim ficou uma medida legal que eu gostei. Porque vocês já viram, né? Quem me acompanha aí todo o vídeo, viu que eu tinha feito um modelo mais ou menos assim, mas que era uma careira menos. Aí, eu não gostei tanto da largura. Achei que ficou estreito, né? E dessa forma, ficou bem bom. E olha a combinação. Apaixonada. Achei que acertei bem aí nessa combinação de cor. E uma peça, meninas, ficou 330 gramas, tá? E as duas peças juntas, ficou pesando aqui no meu ponto, né? Lembrando que eu compartilho com vocês a quantidade de material que eu utilizei, as medidas, para vocês terem uma base e saberem aí quanto que mais ou menos vocês também gastariam. Mas lembrando, talvez vocês gastem um pouco mais ou um pouquinho menos comparado comigo. Porque de artesão para artesão muda muito o ponto, né? E as duas peças ficou 660 gramas, tá? Então, vamos lá para as medidas. Então, a medida dessa peça aqui, ela ficou medindo aqui de comprimento, ficou, ó, 69 de comprimento. Maravilhosa! Então, um tapetão aí, a largura, 45,5, ó. Praticamente, 46. Então, por essa medida, ficou muito econômico, né? Eu achei econômico. Então, ficou dessa forma aí. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham deixado no comentário para mim, dizendo o que vocês acharam aí da minha produção desse par de tapete. Se vocês já fizeram esse modelo, e também aí, né? Compartilhe com uma amiga para estar inspirando ela também a estar produzindo mais modelos, mais peças, combinações de cores. Aí, né? Tem várias combinações de cores no canal. E se vocês gostaram de estar vendo as fotos, me acompanhem lá pelo Instagram, que por lá tem todas as fotos dos meus trabalhos, para vocês estarem se inspirando de alguma forma, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar aqui no final do vídeo uma playlist só de pares de tapete para inspirar vocês, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!